Reserva de mercado lá atrás com a reserva de hardware. O software entrou no reboque no finalzinho. E isso nos estigmatizou, que tudo que a gente quer fazer hoje, com a palavra protecionismo, entre aspas, a gente lembra logo da reserva de informática, que é o agente do atraso. Isso nos dá, criou o complexo de vira-lata do brasileiro e uma série de problemas, aquela questão que eu falei do não temos que reinventar a roda. A lei da informática é uma lei de hardware. É uma lei formada para os fabricantes de hardware investirem em pesquisa e desenvolvimento. E ela tem um item altamente perverso, que esqueceram na caneta de dizer que a patente tinha que ser registrada no país. Então, o que é que acontece? Os principais institutos de pesquisa que foram criados para os 2,5% que é investimento em extramuros, não registram patentes no Brasil. São registradas, as nossas melhores cadenas de emprego, nossos doutores, nossos mestres, nossas melhores cabeças, que poderiam estar criando empresas nacionais, startups, por exemplo, estão sendo empregados pelas empresas para patentear fora do país. As leis de informática precisam ser revistas nesse aspecto. A lei do bem, já foi dito aqui, quer dizer, no nosso setor, a nossa previsão é que ela gere, nos primeiros 6 meses, 11 mil demissões. Ela é uma lei, essa lei é muito importante para a continuidade do investimento em tecnologia e inovação no país. Então, eu peço socorro aqui ao Legislativo de que reverta esse processo de suspensão da lei do bem. Mas, enfim, todas as leis aqui, com viagem do rato, por exemplo, a lei do bem só permite eu duplicar o desconto se eu tiver patente registrada. Ora, mas no Brasil o software não gera patente, nós somos direito autoral, então não interessa para nós, apesar de eu defender a lei do bem, porque interessa para os outros. Então, aqui também o software não foi contemplado na lei do bem. Então, o software foi sempre secundário, isso aqui eu estou chorando um pouco, né? Tributação, VSS e CMS, isso é uma briga eterna, que a gente não sabe, às vezes paga os dois. A preferência do governo pelo software livre, o software livre é um movimento que foi muito importante, só que é como questionamento da propriedade intelectual e da hegemonia sobre essa propriedade. No Brasil, ela virou um instrumento de negócio com o governo, não pode. O portal do software público brasileiro tem que abrir para a empresa brasileira de software proprietário, de software daquelas empresas que investem em seus recursos para desenvolver software e fazer negócio com software. Hoje, se amplifica o conceito de governo brasileiro, tem que fazer seu próprio software. Isso fere a Constituição brasileira no artigo 173, que o governo diz que não pode entrar nas atividades econômicas do país, a não ser em questões de segurança nacional, guerra e outras coisas. Então, isso eu acho que é muito importante, nós temos debatido muito esse tema. A dispensa de licitação de fundações, a oneração de folha, eu não vou também falar, o aumento do PIS com o FIS, que agora vem aí mais um monstro sendo preparado contra nós. Que a gente de 3,6% vamos para 9% ou 12%, porque o software não tem como acreditar. A mão de obra não acredita, nós somos uma indústria de serviços, mão de obra intensiva, nós não acreditamos. Então, isso também vai prejudicar bastante. Já falei sobre isso. O Código Nacional de Ciência e Tecnologia é um avanço. Mas é um avanço para a integração da Universidade de Empresa no Brasil. A integração não cola hoje no Brasil, como eu falei. Então, esse código é um avanço enorme nesse sentido. Levar o pesquisador para a empresa e fazer com que o trabalho científico seja valorizado na carreira, porque hoje não é. Se você vai no Instituto de Ciência e Tecnologia, eu tive uma experiência recente, eu queria fazer um simulado de solda para uma grande empresa brasileira. Cheguei num Instituto de Tecnologia e disse, isso aqui não gera artigo. Resultado, não fizemos. Se o ACAPES ou outros órgãos de governo disseram, não, se você tiver um estudo que gera um produto, que gera riqueza em alguma empresa e que gera riqueza no país, isso vai ser valorizado em dobro do que um artigo publicado lá na Europa, ou seja lá onde for. Nós precisamos disso, isso é mudar o marco regulatório. Então, e é o que fazem. No Brasil, nós temos aí um doutor na empresa para cada cinco ou seis na academia. Lá fora é o inverso. Nos Estados Unidos, são oito doutores na empresa para uma academia. E assim por diante. Nós temos que, o marco regulatório também pode afetar esse processo. Então, a gente é plenamente a favor do Código de Ciência e Tecnologia, mas ele tem que se adaptar a isso, a essas questões. Os desafios. Falta pessoal qualificado, já foi dito aqui. A educação é fundamental. O presidente Obama, há uns meses atrás, está no YouTube, fez uma declaração que eu digo, ah, se fosse a Dilma, eu teria muito orgulho. Porque ele diz o seguinte, aí, senador Cristóvão, ele diz o seguinte, os Estados Unidos descobriram que o setor de software estava perdendo espaço nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Porque fazer software é fácil. Os Estados Unidos chamam de a crise do software. São empresas trilionárias, como foi dito aqui o Uber, o Facebook e outros. O Uber vale mais do que a Petrobras, meu Deus. E a gente fica aqui, o petróleo é nosso, eu tenho que dizer, o software é nosso. Eu acho que o tema é tão relevante quanto. Portanto, o Hilton, que era a maior rede de hotéis do mundo, foi ultrapassado pelo Airbnb, que foi dito aqui, né? E por aí vai. Então, mas para isso nós temos que ter pessoal qualificado. Então, o que o Obama disse? Nós estamos instituindo um programa nacional de ensino da ciência da computação nas escolas básicas americanas. Lá embaixo, crianças de 5, 6, 7 anos de idade, existe um programa hoje chamado Code.org, focado nessa questão. Mas essa questão da informática, ela passa do ensino básico até o ensino superior, não nas escolas de bacharelado de informática. Por isso que nós estamos contra a regulamentação da profissão, que está posta hoje no Congresso. A informática, como disse aqui, acho que o Gervásio, permeia todos os setores. Então, você tem a computação aplicada à engenharia, a computação aplicada à biotecnologia, que tem que ser feita por engenheiros. Só que nós temos que alterar os parâmetros curriculares desse país, o senador, para permitir que o engenheiro possa ter formação efetiva na ciência da computação. A ciência da computação, hoje, é um pilar da ciência, como é a física, química e matemática. A ciência da computação é um novo pilar, e talvez um dos mais importantes. O genoma do ser humano foi descoberto por um computador. tinha um algoritmo lá. E por aí vai. Então, a qualificação é muito importante. A terceirização não reglamentada, na sociedade do conhecimento, a terceirização é fundamental. Pergunte a um profissional de informática se ele quer trabalhar em uma empresa, ou ele quer ser terceirizado e trabalhar como ele quiser. Claro que ele quer essa última opção. Então, não é precarização. No nosso caso, é sobrevivência. Quem trabalha com informática precisa trabalhar em vários nichos do conhecimento. Então, não posso ter um grupo de empregados que atenda toda essa gama de conhecimento. Informatização do governo, já falei, e alta carga tributária. Aqui é só para... Antes de encerrar, faltam 30 segundos aqui no meu... Esse é um caso... Então, o que é o nosso caso de sucesso? É estarmos vivos. Esse é o caso de sucesso da indústria, quer dizer, do setor de software no Brasil. Então, está aqui os dados. Nós temos do software, 11 bilhões e 400 milhões de... Isso aqui foi em 2014. Serviços, que é uma área também altamente empregadora, 14 bilhões. Esses 11 bilhões e 400, aqui eu estou falando 25% só no Brasil. Então, juntando com as... Nós somos um mercado geral, juntando com as telecomunicações e com as pessoas empregadas nas empresas, nós somos um mercado hoje de 214 bilhões de dólares. É significativo. Então, nós temos que... Essa importância tem que se traduzir num marco regulatório que... Não vou usar a palavra proteção, mas que incentive o setor a se desenvolver para que a gente possa integrar sem ser ocupado. Esse era o... O mote da minha observação era exatamente esse. Para não ser ocupado e a gente poder integrar, porque nós somos um país subdesenvolvido. Nossa fragilidade foi dita aqui pelo senador. Lá embora os americanos investem 40 vezes mais. Lógico que eles vão ter tecnologia mais rápida e mais eficiente. Então, se eles vierem para cá livremente, não sobra espaço para nós, a não ser as migalhas. O importante não vai sobrar. Então, para não sermos ocupados, nós temos que ter as condições suficientes. Educação, marco regulatório, uma série de condições que foram brilhantemente alencadas pelo senador e outros aqui. Então, esse aqui é um estudozinho feito no ano passado por essa revista Sota Magazine. Você olha aí as empresas, os 500 do ranking. A primeira empresa brasileira está aqui presente na mesa, é a TOTOS, está em centésimo décimo no lugar. Essas empresas que estão aqui em cima estão quase todas no Brasil, se não me engano, todas. Isso é ocupação. Um pouco. No nosso setor, isso é verdade. Então, já terminei meu tempo, estou um minuto atrasado. Eu só rapidamente, uma mudança de paradigma, das nossas novas tecnologias, já falei, as novas aplicações, segurança da informação. Segurança da informação, nós não temos no Brasil nenhuma empresa de segurança séria. O exército brasileiro está sendo instrumentalizado com segurança da informação, com produtos estrangeiros, sujeitos aos wik-wikis da vida. E por aí vai. Software profissional, economia compartilhada, que é o Uber, etc. E a indústria 4.0, que já foi discutida aqui. Os mecanismos, plataformas, centros de pesquisa, integração universitária de empresa. Essa base era hoje, no Profit Shift, é um negócio interessante que está acontecendo hoje. A Microsoft foi toda para a Irlanda, porque a Irlanda é um paraíso fiscal de software. Nós, quando importamos um software da Irlanda, não pagamos nenhum imposto. As Microsoft não pagam imposto. Se você trouxer o software aqui de dentro e fizer o download aqui, paga. Então, há uma transferência de lucro para fora e a gente paga aqui dentro. Então, talvez, na sociedade do conhecimento, esse negócio de imposto vai deixar até de ter sentido. Aí, talvez, o CPMF seja o único imposto viável, que é o imposto sobre a transação financeira. Tem muita gente que defende isso. Mas não agora, né? Talvez, não sei. Marco regulatório e, finalmente, o que eu acho importante é a lei do software. Está a FENARINFO, está se preparando, para submeter ao Congresso Nacional uma lei de software para o país. Em breve estará dando isso. Então, a legislação precisa dar conta do nosso futuro. Esse é o nosso recado. Obrigado. Obrigado, Marcinão Barroso. O senhor fez referência a medidas de natureza legislativa, já fez, agora se referiu a um projeto que está sendo elaborado pela FENARINFO. Eu penso que seria de grande interesse nosso também qualquer sugestão de aperfeiçoamento da legislação que pudesse ser encaminhada para as nossas duas comissões, na Câmara e no Senado. Ficaria muito feliz com isso. O pessoal está exprimindo aqui o pensamento do presidente Gustavo Buarque. Agora, tem a palavra o senhor Ronald Dauscher, que é presidente do Conselho Construtivo do Centro Latino-Americano para Inovação, Excelência e Qualidade. Alô, doutora Luísa Nunes, obrigado. Bom dia, bom dia a todos aqui no auditório. Eu vou falar um pouco sobre o tema aqui do painel, que é experiências bem-sucedidas em CTI, das estratégias de financiamento à vanguarda na gestão empresarial, e vou usar o case Siemens para isso. Vou tentar ser breve, vou correr um pouquinho, mas a apresentação vai estar disponível para todos que tiverem interesse. Eu vou ficar depois aqui também e deixar meus contatos se houver mais dúvidas. A primeira invenção que a Siemens fez e trouxe notas fiscais, e várias notas fiscais, foi o telégrafo de agulha, que tinha como objetivo principal traduzir o código Morse na recepção para fins de mensagens, jornal e assim por diante. Então, é bom colocar sempre a inovação como geração de nota fiscal. O fundador teve N outras invenções antes, mas foi essa que realmente fez que a Siemens começasse sua trajetória. É importante aqui apenas ressaltar que, em nível mundial, a Siemens investe algo em torno de 7% de sua receita, em P&D, que em 2014 resultou mais ou menos em 4, 4 mil bilhões de euros em P&D, e algo como 4 mil invenções durante o ano. Em nível Brasil, nós temos hoje 800 de P&D, nos últimos 10 anos nós trouxemos 5 desses 800 de P&D, e aqui estão listados as várias áreas que nós temos, que vai desde óleo e gás, até tomadas em interruptores, passando pela tecnologia de Smart Grid também. Um dos maiores centros de P&D, temos 300 nesse site aí, está aberto a visitação, se alguém quiser visitar, a gente pode agendar. São várias fábricas e 300 de P&D nesse próprio site, capacitores, transformadores, outras tecnologias, bem como dois centros mais recentes de Curitiba, em Smart Grid, junto ao site da PUC do Paraná, e estamos também no Rio de Janeiro, dentro do Parque Tecnológico, do UFRJ, com o tema de óleo e gás. Vou comentar um pouco na sequência sobre isso. Bem, a Simens tem uma série de atividades de P&D, como vocês viram aqui, e para a gente trazer mais centros de P&D e manter essa chama acesa, essa cultura, e também fazer todas as parcerias necessárias para esse P&D, nós, junto com a matriz, algumas iniciativas são próprias também, unicamente aqui no Brasil, a gente toca, então, esses processos que eu vou estar mostrando alguns exemplos aqui, e são muito importantes para a gente manter, então, toda essa cultura de inovação ativa aqui no Brasil. Uma ferramenta chamada Picture of the Future, alguns de vocês já conhecem, ela é em nível mundial, mas envolve muitas vezes várias unidades no mundo, nós praticamente sempre pelo porte, pelo mercado, somos envolvidos aqui, tem como objetivo dar um salto quântico, não olhar apenas o roadmap a curto prazo, mas olhar 15 ou até mais anos para frente e ver quais são as tendências tecnológicas, os gargalos tecnológicos, e a partir daí redirecionar em nível mundial, e nas regiões, as inovações e o P&D correspondente. Então, como eu falei, ele vai além do roadmap, quer dizer, além da extrapolação do que a gente consegue enxergar hoje, nos próximos cinco anos, ou dez anos, dependendo da tecnologia, mas dá um salto quântico para 15, 10, às vezes 25 anos, e de lá, criando-se um cenário único, em função de entrevistas e workshops e estudos internos, a gente faz uma retropolação e faz o encontro dessa extrapolação, ou seja, onde a gente imagina estar em cinco anos, onde esse futuro distante tem um impacto nesses cinco anos para fazer adicionalmente outras inovações e P&D para que a gente chegue nesse cenário futuro. Sem entrar em detalhes aqui, é todo um processo de análise de tendências, a gente separa um grupo da empresa que fica três a quatro meses totalmente isolado, a gente levanta hipóteses, faz duas vezes entrevistas, e aí faz a volta, como eu falei, para fazer esse batimento com o roadmap. Um tema importante que aparece nessa elucubração é que, já na volta, na parte de baixo, onde está o impacto LHF, vem de low-hanging fruit, a gente já acha algumas tecnologias, algumas inovações que podem ser imediatamente desenvolvidas e que a gente faz ou localmente, ou em outro país, ou na matriz, em função de onde o mercado se aplica mais. Aqui alguns exemplos, a gente fez vários pictures of the future, esses estudos estão todos disponíveis na internet, se você está em pictures of the future, vocês conseguem até uns três, quatro anos atrás, todos os pictures of the future anteriores. Então, nós fizemos da parte de geração e transmissão, da área de cidades do futuro, na parte de smart grid, também foi feito um grande estudo de pictures of the future, a descentralização da geração e armazenamento no campo, então, aí tem várias tecnologias novas que também afetam o industrial farming. E um que nós, recentemente, dois, três anos atrás, coordenamos pelo Brasil, foi o da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos uma unidade, uma divisão grande, chamada Cidades, e essa foi a primeira experiência que nós fizemos de um picture of the future específico numa cidade. Queria se fazer de Dubai, e entre Dubai e Rio, acabamos optando pelo Rio, então, foi um trabalho semelhante àquele que eu comentei, de hipóteses, tendências, etc., em entrevistas, tinha um comitê de especialistas externos, o próprio pessoal da prefeitura, e nós geramos aqui, sem entrar em detalhe pelo tema que nós temos, pelo tempo que nós temos, uma série de visões futuras, algumas aplicáveis a nós, algumas de uso para outras entidades, para a própria prefeitura, para a econômica, assim por diante, e, em função disso, então, a gente criou seis cenários específicos, desde a parte de lazer, a parte econômica, a parte de transporte, como é que fica o processo de urbanização das favelas, e assim por diante, e isso, então, a gente realmente disponibilizou, compartilhou, e tem vários projetos a partir daqui, locais e internacionais que derivaram. Então, sistemas, por exemplo, de ar-condicionado centralizado, para a economia de energia, e assim por diante, o tema de transporte, vocês vão reconhecer, aqui à direita e lá em cima, aquele mesmo sistema de transporte, para quem viu a propaganda da TIM, do Trem Azul, esse estudo foi lançado aos três meses antes da propaganda, coincidentemente, e nós, então, sugerimos sistemas localizados em uma altura muito alta, não como era antes, aquele elevado, e com várias sessões em alturas diferentes, com áreas comerciais entre uma conexão à outra, e depois, obviamente, em nível da cidade mesmo, transporte elétrico. Então, são estudos interessantes, também está disponível quem tem interesse. Vou falar um pouco aqui, rapidamente, de um outro processo que nós temos, que é o Technology to Business, é a forma de localizar aqui, isso também em nível mundial, em três, quatro regiões, Estados Unidos, Alemanha, e nós temos no Brasil também, que é um processo de detectar startups interessantes para o nosso negócio. Então, a gente roda esse processo a cada dois anos, e a gente olha, então, os inscritos nesse programa, segundo esses critérios que estão citados aqui, qual que é a relevância global, tem que ter uma relevância para o grupo como um todo, a sinergia estratégica com o nosso grupo, que a equipe seja motivada, competente, potencial do negócio, e que tenha um horizonte não muito longo de comercialização. Não pode ter ainda uma fase de pesquisa básica, ainda conceitos e hipóteses. Então, nós já rodamos três vezes esse processo, muitas vezes faz-se uma parceria comercial, muitas vezes se compra essas empresas, e às vezes até se faz um desenvolvimento conjunto. Só como dar um exemplo, a primeira rodada que foi, se não me engano, em 2012, ou um pouco antes, aqui no Brasil, nós detectamos a iSystem, quem conhece a iSystem, é uma startup, você pode chamar ainda, de sistema de automação, diferenciados, a gente começou a trabalhar com eles, mesmo antes de investimentos do BNDES e de outros investidores. Um desafio nosso é dentre os vários atores e parceiros possíveis para as diversas demandas que nós temos, normalmente ditadas pelo mercado, como o Pacheco colocou ontem na sua apresentação, é o mercado que dita se a gente vai ou não fazer algum tipo de P&D numa área. Então, nós temos que saber quem são possíveis parceiros e que tipo de ações, iniciativas existem para que a gente possa fazer uso e facilitar, não só em termos de custo, mas simplesmente a aprovação para que esse projeto seja feito no Brasil. Não podemos esquecer que os produtos da linha da CIMS e de várias empresas internacionais são produtos que servem o mundo inteiro, então não adianta replicar P&D em dois, três, quatro países. Então, a gente sempre tem que achar onde esse P&D faz sentido em função do produto no Brasil ter um diferencial, ter uma característica necessária, diferente. Então, isso dito, a gente então tenta, a gente solicita e faz uma proposta por que desenvolver isso aqui no Brasil é interessante por questões mercadológicas, por questões de custo, até dos parceiros existentes nessa tecnologia específica. Então, nessa linha, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês verem de parcerias que nós tivemos. Eu não vou ler tudo aqui, mas nós tivemos parcerias na área da Unifei, com turbinas, na área da PUC, área médica, com o Senai, tivemos também parcerias interessantes no redesenho de equipamentos médicos. Na USP, nós temos um projeto bastante interessante com ressonância sete Tesla, envolve a FAPESP também. Na Unicamp, nós implementamos dois laboratórios de automação e fazemos projetos conjuntos na área de automação. E na UFRJ, nós estamos no Parque Tecnológico, temos hoje uma parceria de 10 anos, eram 5, passou a ser 10, em função da condição crítica da área de óleo e gás, onde a gente desenvolve várias soluções com a UFRJ, com a COP, e algumas sem parcerias de CTIs, onde a gente realmente tem uma inovação mundial. Por exemplo, nós desenvolvemos recentemente, está em teste com a Petrobras, um controle de acionamento de válvulas, sem necessidade do mergulhador chegar até lá, em águas profundas, através, vamos dizer assim, de ondas sonoras, o Wi-Fi marítimo. Então, são projetos interessantes por estar nesse cluster, e muitas vezes a gente envolve outras empresas que também estão nesse mesmo site. Com o CERT, comentou-se que o professor Schneider está aqui, nós temos vários projetos em conjunto, na área médica, principalmente, na área de scanners, e fora da CIMES, eu com as minhas novas funções, também estamos agora atuando num consórcio bem interessante, se comentou aqui, da indústria 4.0, com o CERT, com o CGE, com a Câmara de Comércio Brasileira e Alemanha, para realmente criar um know-how, uma tecnologia, não vou dizer própria Brasil, mas adequada à nossa realidade, para que a gente não sempre sonhe com 4.0 amanhã. Nós talvez estejamos em muitas empresas com 2.5, e a ideia é diagnosticar e dar uma rota, vamos dizer assim, acessível, adequada a empresas que tenham que ainda fazer uma peregrinação até chegar, no mínimo, vamos dizer assim, a 3.5. Com o Eldorado, nós tivemos também alguns projetos na área de telemetria, alguns foram cancelados, com o IPT também tínhamos um projeto muito interessante de substituição de óleo de um capacitor de alta tensão, que também foi abortado, seguindo as palavras do próprio Pacheco de novo, porque o óleo específico que a gente usava em nível mundial, porque é a única fábrica mundial de capacitores de alta tensão da Siemens, ele estava se extinguindo, o produtor, eu acho que era canadense, estava descontinuando, então ele começou a desenvolver em conjunto, mas aí apareceu um outro fornecedor em nível mundial, e aí nós, vamos dizer assim, adiamos esse desenvolvimento com o IPT. E aí, alguns exemplos, eu falei agora dos parceiros, daquela lâmina inicial, mas nós temos aqui alguns exemplos de iniciativas, de fomentos, por isso, muito importante esse tema, para finalizar, dos fomentos que nós fazemos uso. Então, tivemos grandes projetos usando subvenção econômica, usando a Embrapi, era para ser IPT, recentemente nós temos usado a Embrapi com o Cimatec em vários sistemas tecnológicos, mesmo em processos internos, gigas de teste, nós fizemos aí parcerias usando o projeto Senai-Sese, porque, que pareça, esse projeto aqui gerou três patentes, o redesign do Multix-B, que é um raio-x, que eu já tinha comentado para vocês, também foi feito com muito sucesso com o Senai, mais exemplos aqui na área de turbinas, otimização, com o Senai-Sese, e também na área de Smart Grid, nós não desenvolvemos, temos uma especificidade muito forte aqui no Brasil, na detecção de roubo de energia, uma coisa que não tem em qualquer lugar do mundo, então, a gente consegue, através de algoritmos novos que desenvolvemos, detectar pelas ondas, pela análise das ondas que passam, que tipo de furto, quantas pessoas estão roubando energia, e a partir daí fazer uma atuação pontual. E Nova Talentos, também aplicamos ao tema das turbinas, é um processo bem interessante de ter pessoas capacitadas tecnologicamente para fazer melhorias em nosso processo. P&D Anel, usamos bastante também, desenvolvemos junto com a Eletropaulo um transformador, quando tinha muitas enchentes aqui em São Paulo, que resiste três dias debaixo d'água a qualquer altura, e é um transformador a seco, ou seja, num vaso óleo. Então, foi um desenvolvimento que nós conseguimos também graças ao P&D Anel, mais um exemplo do P&D Anel, não vou entrar em detalhes aqui, também na área de óleos. E, para terminar com um exemplo, o Ciência Sem Fronteiras, nós temos um piloto bem interessante, faz um ano e pouco atrás, pegamos uma pessoa que era estagiário, que tinha entrado, logo depois, soube que passou no Ciência Sem Fronteiras, nós o desligamos, porque não podia ser com o comitante, e ele, então, foi para a Alemanha pelo programa, ficou quatro anos numa universidade, depois ficou, além de aprender alemão, depois ficou quatro, seis meses numa das nossas unidades, hoje ele é um especialista e a principal conexão nossa com os equipamentos de gasificação de última geração de biomassa. Então, esse é um processo que foi bacana para nós, foi útil, tem muitas críticas do Ciência Sem Fronteiras, mas a gente acha que ele é interessante, se bem direcionado em prol de inovação da empresa. Temos uma série de concursos também para estudantes apresentarem suas inovações, começarem a praticar, saber fazer pitches rápidos para uma venda interna para uma empresa para ganhar prêmios, já tivemos o terceiro ciclo faz uns dois meses atrás, e por fim desenvolvemos também que é importante não só nas áreas clássicas de produção, mas também serviços e fornecedores na área de PIDE com parcerias no Brasil de algumas empresas conhecidas como Porsche Consulting e outras, uma metodologia única na CIMES, a CIMES está adotando esse nível mundial feito aqui no Brasil para a implantação do Lean nas áreas de PIDE aqui do grupo. Um exemplo interessante, nós fizemos junto com a Fundação Dom Cabral, faz uns dois, três anos atrás, acho que dois anos atrás, um programa chamado CRM multinacionais, onde, com a participação desse bloco superior que vocês veem de mais ou menos dez empresas e depois nos outros eventos com contribuições individuais, uma discussão o que faz uma empresa internacional vir para cá, o que mantém a empresa, então isso foi um trabalho bem interessante também, está disponível na internet, se precisarem posso também mandar para vocês e, só para resumir aqui, não temos mais tempo, drivers interessantíssimos, importantes para que venha uma, eu não falo um centro, mas um projeto de PID inicialmente, mercado, como já falei várias vezes, que haja competência local, que haja incentivos públicos, é muito importante isso para uma empresa multinacional, desde que sejam bem focados e realmente usados com efetividade, a regulamentação, tem que estar num patamar aceitável para o tema, tem muitos casos que é tão complexo que não se decide em fazê-lo aqui no país e uma certa estabilidade econômica e política, nós temos um problema grave hoje no nosso site de PID de óleo e gás no Rio, obviamente o nosso mercado desabou, o nosso centro PID que tinha 400 engenheiros e 60 pesquisadores, ele reduziu bastante e nós estamos então sem mercado, tentando achar outros projetos fora a integridade de óleo e gás para ocupar essa turma, então essa estabilidade é importante. Bom, nessa matéria nós somos imbatíveis, estabilidade econômica e política no Brasil hoje nós somos imbatíveis. Tem expertise, tem até patentes. Muito bem. E aqui só para terminar, então aqui nós temos uma série de spillovers que eu já mostrei através dos exemplos que as empresas multinacionais podem fazer através de suas parcerias externas, através de captação de startups, assim por diante e aqui são os temas onde a gente precisa melhor trabalhar desde a imagem, mercado, regulamentação que eu já comentei. E o último, os dois slides, prometo, foi colocado aqui a importância da lei do bem, nós fizemos um estudo com uma consultoria que agora eu faço parte, mas era parceira da Siemens, nos últimos três anos, 12, 13, 14, de quanto foi invisto na lei do bem em 39 empresas, só que no final ficaram 13 porque nem todas 39 estavam nos três anos, mas chegando aqui à conclusão final, não vou entrar aqui nas premissas do estudo também, se alguém tiver interesse podemos depois informar, tem algumas premissas importantes, muito conservadoras, ou seja, o número pode ser muito maior, mas a conclusão que se chega aqui é que é mais ou menos um retorno de um para seis, pode ver aqui embaixo do que é, vamos dizer assim, investido na lei do bem em função do que é recolhido em termos de impostos. Então, é um ganho muito grande fora todos os efeitos de spillover quando você tem não só uma multinacional, mas empresas nacionais fazendo o P&D derivados da lei do bem. Então, era isso que eu queria dizer, se houver interesse depois de conversar ou além do debate, aqui estão meus contatos e a apresentação fica aqui também. agradeço a atenção, muito obrigado. Muito obrigado, senhor. E agora nós vamos ouvir Ricardo Castanheira, que é o diretor-geral da Motion Pictures para a América Latina. Muito bom dia a todas e a todos. Eu queria começar por agradecer o gentil convite que nos foi dirigido na pessoa do Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, Senador Cristóvão Buarque, e também na pessoa do Excelentíssimo Senhor Senador Aluísio, e dizer que nestes últimos dias esta Casa tem sido pródiga em grandes discussões, sobretudo natureza constitucional e regimental, não que não sejam importantes, que o são com certeza, mas estes dois dias de discussão aqui nesta sala não é menos importante, eu diria, para o futuro do Brasil e, portanto, enaltecer a capacidade das Comissões da Câmara e do Senado de terem, de facto, organizado este evento. E eu começava por explicar um pouco quem represento aqui. Eu sou diretor-geral da Motion Picture Association e a MPA representa, no caso do Brasil, desde há 70 anos, portanto, há 70 anos que estamos no Brasil, e representa os seis maiores estúdios de cinema do mundo, que hoje não são apenas e só estúdios de cinema, são muito mais do que isso, são entidades de audiovisual, portanto, da televisão, de novas mídias. E a Walt Disney, a Paramount, a Sony Pictures, a 20th Century Fox e a Universal e a Warner Bros. E, portanto, estes são, digamos, as entidades que a MPA representa a nível global e aqui no Brasil de há vários anos esta parte. Permitam-me que comece por vos fazer uma inconfidência. Eu cheguei ao Brasil há cinco anos, à época para ser diretor da Micro Oja, que foi citada várias vezes, e há dois anos e meio na MPA. Uma das primeiras, este país é um país de contrastes, e isso não deixa de o transformar ou de o tornar belo, por isso mesmo. Mas um dos maiores contrastes que eu tenho identificado ao longo destes anos é que eu conheço poucos países tão criativos quanto o Brasil. E também conheço muito poucos países, eu diria, não conheço nenhum país que usam tão mal a sua capacidade criativa. Ou seja, a capacidade inventiva, a criatividade é algo que é absolutamente, eu diria, epidérmico. Faz parte da idiosincrasia do próprio brasileiro. Mas até hoje é raro nós vermos a monetização, a compreensão de como transformar a criatividade em algo absolutamente tangível e num ativo económico. e por isso nós olhamos para um modelo de desenvolvimento que tem muito pouco em consideração a criatividade como ativo económico. E portanto eu diria que um dos primeiros desafios ou uma das principais conclusões destes dois dias que são aqui deveria ser o entendimento da criatividade consequentemente da capacidade de inovar como um ativo de desenvolvimento e de crescimento e de competitividade. E portanto eu penso que isso pode ajudar em muito e em larga medida a mudarmos muito o modelo de país de commodities para um outro tipo de modelo de desenvolvimento que o país precise. E dizer-vos o seguinte em até 2014 até há um ano e meio atrás o Brasil por incrível que pareça não conhecia o seu setor audiovisual no qual nós nos encontramos. Se perguntassem a alguém o que representa o setor do audiovisual no Brasil todos nós de forma absolutamente instintiva diremos que é muito importante. Até porque temos a TV Globo temos as telenovelas enfim temos mais televisões do Clars no Brasil a relação do cidadão brasileiro com a imagem com a televisão é uma relação absolutamente profunda mas não sabíamos o que representávamos. Nós mandámos fazer um estudo há dois anos para perceber o que é que o setor do audiovisual representa do ponto de vista do impacto económico no Brasil. E chegámos a conclusões para muitos surpreendentes. A primeira é que o setor do audiovisual entenda-se a televisão o cinema às novas mídias representa 0,57% do PIB. Para quem está familiarizado com a macroeconomia percebe que 0,57% não é um número tão pequeno quanto isso. É mais para terem ideia do que a contribuição do setor do turismo para o PIB. É mais repito que o setor do turismo para o PIB. brasileiro. Ninguém está a reivindicar o Ministério do Turismo na esplanada dos Ministérios ou o Ministério do Audiovisual não é disso que se trata. Mas é só para vos dar a dimensão da importância deste setor que é um setor eminentemente criativo. É um setor que vive da inovação vive da capacidade inventiva dos seus agentes. Este é um setor onde se pagam 2,6 vezes em média o salário que é pago no setor do turismo. Ou seja, a massa salarial é uma massa salarial alta considerando a qualificação da mão de obra que usa. Este é um setor também em que o fator de multiplicação ou seja, a matriz e insumo produto é das mais elevadas dos setores de serviços no Brasil. Porquê? Porque a capacidade multiplicadora que quando temos um projeto tem sobre setores adjacentes é extraordinariamente elevada. É quase o dobro o fator multiplicador. Significa que a capacidade de gerar riqueza a capacidade de gerar postos de trabalho é extraordinariamente elevada. E por isso no mínimo reivindicar aqui o quê? que lhe seja dada uma atenção do ponto de vista regulatório que lhe seja dada uma atenção do ponto de vista político no mínimo equivalente àquela que tem sido dada nos últimos anos a setores como agrobusiness automotivo setores de tecnologias da informação e portanto a partir daí compreender-se-á a importância e a relevância que este setor pode ter para a economia global. Como o desafio era apresentar casos permitam-me que vos comece por apresentar um vídeo que resume em grande medida o que é que o setor do audiovisual tem enquanto inovador para o mundo diria nas últimas décadas. Cada história que muda o mundo começa como um spark. Um flicor de inspiração que traz centenas de pessoas um armário de artes, engenheiros, carpeiros e designers para que as maiores histórias levam todos os tipos de históricos dando cada ounce de sangue, de sangue e talento. a circus de nois e atividade que faz histórias magia e sonidos que vêm a vida não só entretando nos mas nos guiando nos porque as mais pessoas que atreven a história o mais a história atreven o mundo encontre a próxima grande história aqui. Enfim, este é um vídeo que condensa muito da capacidade inovadora do setor que aqui representamos e, por exemplo, foi na década de 70 que surgiram as primeiras imagens geradas por computador e surgiram exatamente no desenvolvimento de laboratórios digitais, de laboratórios de imagem no setor audiovisual. A Lucasfilm, que é hoje uma empresa da Disney mas que é criadora de Star Wars que agora está novamente aí para todos nós podermos desfrutar foi exatamente a primeira empresa que utilizou também imagens geradas por computador na década de 70. A Pixar por sinal também é hoje uma empresa da Disney mas a Pixar foi a primeira empresa que construiu em 1995 há 20 anos portanto construiu ou criou o primeiro filme inteiramente em computação gráfica sem a necessidade de rascunho no papel. Portanto, reparem que este é um setor onde a capacidade inventiva a capacidade inovadora é extraordinariamente elevada conforme ficou bem patente naquele filme. Permitam-me partilhar-vos este gráfico. Este é um gráfico do Fórum Económico Mundial e é um gráfico que representa a correlação a relação direta entre os países que têm mecanismos de proteção intelectual da propriedade intelectual e a capacidade criativa desses mesmos países. fica claro então que nas três primeiras barras e estamos a falar dos Estados Unidos do Reino Unido e da Austrália por exemplo o nível de proteção da propriedade intelectual é alto logo a proteção e o índice de criatividade é consequentemente extraordinariamente elevado. Nos países onde a proteção da propriedade intelectual é mais baixa o índice de criatividade consequentemente é também mais baixo o Brasil é um desses casos assim como outros países dos BRICS e portanto este é um gráfico que me parece que reflete também muito da discussão que foi sentida aqui nestes últimos dois dias. Hoje nós estamos a mudar o paradigma da produção de conteúdos nós estamos no fundo a mudar o paradigma de consumo de conteúdos fruto muito da internet. Este mapa demonstra-nos a forma como está distribuída no mundo a audiência na internet no caso a América Latina hoje representa 10% dessa audiência sendo que 40% da América Latina ou do consumo de internet na América Latina está no Brasil. O Brasil é o quinto país do mundo em número de usuários mas é o terceiro país do mundo quando pensamos no tempo que cada brasileiro dedica à internet e portanto quando olhamos para o tempo somos o terceiro país do mundo e este mapa é importante para compreendermos que isto traz desafios associados desafios de produção desafios de distribuição desafios de consumo e por isso mesmo há uma nova forma de distribuir esta nova forma são as plataformas na internet over the top e reparem que na América Latina hoje já temos cerca de 130 novas plataformas estas plataformas são por exemplo Netflix Apple TV Hulu enfim outras que vocês conhecem mas são plataformas que hoje transferem o conteúdo digital estamos a falar de cerca de 800 mil conteúdos conteúdos que estão disponíveis portanto estamos a falar de conteúdos de vídeo obviamente que estão disponíveis nestas plataformas e portanto significa que hoje há uma forma de consumir em qualquer tempo a qualquer hora de qualquer modo o conteúdo que esteja disponível isto mudou radicalmente a forma de consumir mas consequentemente está a mudar a forma de produzirmos os conteúdos e portanto este slide é o representante disso nós hoje consumimos no nosso smartphone não apenas na televisão no computador enfim há vários vários screens Senadora Luísio um ano antes do senhor chegar à Câmara dos Deputados em 1993 foi lançado este filme o Parque Jurássico vamos só ver um minuto do filme porque tem 20 e 22 anos é incrível mas foi há 22 anos e o que é que nós já fazíamos há 22 anos antes de Cristo é este foi o primeiro da saga there it is welcome to Jurassic Park we've made living biological attractions so astounding that they capture the imagination of the entire planet the most phenomenal discovery of our time how do you do it becomes the greatest adventure O que é isso? 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 É pelo menos humilhante. E reparem que representa 4 vezes o número de acessos de Netflix. 4 vezes o número de acessos de Netflix que é obviamente uma plataforma lícita. E portanto eu deixava-vos este número porque, quando nós falamos de criatividade e de inovação, não podemos deixar de pensar na outra parte que é aumentar os mecanismos legais de fiscalização e de repressão também. E, aproveitando o répte que o senador Aloísio nos lançou de podermos identificar, enfim, diplomas que estejam tramitando nestas duas casas, no Senado, por exemplo, tem a reforma do Código Penal. E a reforma do Código Penal tem um capítulo dedicado à propriedade imaterial. Daí a maior importância dos senhores senadores poderem, de alguma forma, compreender como é que, do ponto de vista penal, se pode proteger a propriedade intelectual. E pode. Pode e deve. De outro modo, também existe uma Comissão Especial de Direitos Autorais que foi criada recentemente na Câmara dos Deputados. E, portanto, a questão, a tendência que nós sentimos é de que há um aumento das limitações, das exceções, um relaxamento relativamente ao direito autoral e à propriedade intelectual. Isso é extraordinariamente perigoso e, portanto, prestarmos alguma atenção a este debate que nos parece a nós da maior relevância para exatamente conseguirmos concluir, tal como este debate aqui, do meu ponto de vista, deve ser concluído. Ou seja, compreendendo que mais proteção para o direito intelectual significa mais estímulo à inovação, mais crescimento e mais desenvolvimento. Muito obrigado pela vossa atenção. A senhora diz que, no primeiro mandato, deputado federal, eu empenhei muito e foi, talvez, o meu trabalho legislativo mais importante com o deputado, foi a Lei dos Direitos Autorais, essa vai em vigor hoje, que substituiu o anterior, que era em 1973. E eu vejo com muita preocupação todas essas tentativas de reforma global da leituridade intelectual Que geralmente vão na linha do relaxamento da proteção Há algo que é essencialmente produzido pela emanação da consciência humana Da criatividade humana e que precisa ter a sua devida recompensa E a sua proteção também, as suas integralidades Como para que haja o estímulo para que essa produção se dê E é uma produção que enfrenta enormes riscos de mercado Mas enfim, também observava o Márcio Girão que hoje em dia Cada vez mais o software integra a trama dos filmes de grande sucesso Você vê, eu assisti agora recentemente um filme que é a Missão Impossível A última versão da Missão Impossível Tem sempre um nerd que tem um craque em programas de computador Que consegue fazer as coisas mais complicadas Tirar o herói das situações mais embaraçosas Sempre tem lá um nerd que consegue fazer o que aparentemente seriam considerados milagres Mas são coisas absolutamente factíveis Muito bem Eu quero agora chamar para a sua exposição Não faça bullying com nerd, amanhã ele pode ser seu chefe É verdade Muito bem Gabriel Nunes, que é o diretor da TNS Competência em Nanotecnologia Bom dia a todos Primeiramente gostaria de novamente agradecer o convite Ao senador Cristóvão Buarque Bom, não está aqui agora Mas o presidente da mesa, Luizio Nunes também Também cumprimentar todos os congressistas e integrantes da mesa de hoje Bom, inicialmente eu acho que Conforme até a parte anterior de hoje Não existe a inovação, não existe todo esse apoio Uma vez que você não inicia ou não incentiva a educação no país Então eu venho hoje contar a minha história Parte da minha história realmente faz parte da TNS Onde eu sou o atual diretor de operações da empresa E isso tudo iniciou lá em 2005 Quando eu iniciei minha trajetória na Universidade Federal Então a partir daí eu tive uma oportunidade bastante interessante Eu fiz uma gradação sanduíche na Alemanha Ainda antes do programa Ciências Sem Fronteiras O programa chamado Bragecrim Onde nessa oportunidade eu tive inúmeras publicações Inclusive participação na publicação de um livro de cerâmica composta Onde trabalhei com material aeroespacial O nosso trabalho foi eleito o melhor trabalho entre Brasil e Alemanha naquele ano Então foi uma felicidade imensa E lá também onde eu iniciei todos os estudos E entender o que realmente era nanotecnologia Uma tecnologia que hoje já está presente na indústria Já está presente no nosso dia a dia Porém nem todo mundo sabe Nem todo mundo sabe como é que funciona Então a TNS, hoje nós somos uma empresa Que promove a saúde e o bem-estar de toda a população Por meio dessa nova tecnologia Nós desenvolvemos nanopartículas Exames pré-clínicos E algumas inovações relacionadas A utilização de novas propriedades dos materiais já existentes Graças a estudo de nanotecnologia Mas poxa, o que é que é nanotecnologia? Vamos tentar fazer uma analogia aqui Para ficar mais fácil o entendimento de todos Todo mundo certamente tomou um café hoje de manhã antes de vir Então por que a gente moe o grão do café? Por que não tem lá o grão direto passando água fervente? Na verdade, qual que é o princípio inicial aí? A gente vai tentar trabalhar com a área superficial Uma vez que a gente aumente muito a área superficial Como por exemplo, a simples moagem de um grão de café A gente potencializa o efeito desse produto, desse material No caso agora, no grão de café Então é aí que entra o estudo da nanotecnologia Tem duas opções Ou você potencializa o efeito de um material existente Ou você gera novas propriedades Quando você potencializa Café é a melhor coisa que tem Ele só vai ficar ainda melhor Quando você gera novas propriedades Eu vou citar duas aqui bastante interessantes A primeira, que brilhou os meus olhos Foi quando eu conheci combustível de foguete Para quem não sabe, combustível de foguete Hoje é um material controlado Inclusive na Alemanha, para a gente trabalhar com toda essa pesquisa Era extremamente controlado Um sistema de segurança extremamente forte Onde o óxido de alumínio nanoparticulado Ele é o combustível de foguete Então, uma vez que ele tem a ação com o oxigênio O contato com o oxigênio Ele reage extremamente forte E enfim, é o combustível propulsor de foguete convencional Outra propriedade Ou outra geração de propriedade de material novo É o que nós fazemos no dia a dia Nós produzimos, como uma das principais matérias-primas da empresa Nanopartículas de prata Prata que além de ser um belo material Metal nobre, na verdade Quando ele vem para a nanoescala Ele oferece a propriedade de aniquilação de micro-organismos patogênicos Bactérias, fungos, micro-organismos de maneira em geral Por exemplo, nesse recinto hoje A gente tem inúmeros clientes que produzem carpetes Que combatem as alergias, fungos e bactérias E nós estamos sendo beneficiados pela nanotecnologia Muitas vezes sem saber Nossas próprias roupas, tintas de casa Materiais hospitalares Para quem gosta de praticar esportes E se depara com roupas com mau odor Ou que promovem as dermatites, por exemplo Quando você tem suor e excesso Bom, esses materiais Cada vez mais estão sendo aplicadas a nanotecnologia E obviamente uma delas é o que a TNS produz Hoje com participação de materiais em todo o Brasil Iniciando exportação indireta também Vale lembrar que todo o nosso P&D Toda a nossa equipe é 100% nacional Matérias-primas também 100% nacional Obviamente a gente selecionou Pessoas muito estratégicas para a empresa Então, numa equipe onde eu tenho Cerca de 20% dos integrantes doutores Eles desenvolvem a nossa inovação dia a dia Que nos conferiram alguns prêmios Felizmente esse ano foi um ano de bastante crescimento Para a TNS Então aqui Um dos Feitos mais interessantes E mais importantes Foi na semana passada Eu estive aqui em Brasília Nós fomos eleitos a melhor Empresa incubada do Brasil Do ano de 2015 Então, obviamente Isso vem de uma trajetória muito longa Nós entramos no mercado em 2013 Então, a partir daí Você sabe como é dar os primeiros passos A TNS é uma empresa de vanguarda Referente ao tema de nanotecnologia E esse apelo de promoção de saúde e bem-estar Aqui no Brasil Obviamente, para chegar até aqui Tivemos inúmeros projetos de subvenção do governo Então, contamos com o FINEP Com a agência FAPESC Com o próprio CNPq O programa Hike É um excelente programa Onde a gente consegue ir na universidade Escolher as melhores pessoas E realmente trazê-los para dentro da empresa E aí começa A TNS foi fundada em 2009 O Gabriel entrou na TNS em 2011 Através do programa RAI Exatamente Eu entrei como estagiário A partir daí Eu fui convidado A entrar no quadro societário da empresa Tive a oportunidade de crescer Então, hoje eu tenho mais dois sócios Na empresa Onde eu entrei através de um programa do governo Do CNPq Bom, indo adiante Em inúmeros prêmios Este ano fomos eleitos Além da melhor empresa incubada Também a empresa mais inovadora No segmento de polímeros Um prêmio entregue pela Braskem E participamos do livro 22 cases mais inovadores do Brasil Que também foi direcionado pelo CNI A partir daí A gente consegue entender Que a inovação O ecossistema de startups Não consegue ir adiante Sem o governo Principalmente aqui no Brasil Então, a gente tem uma analogia Dentro de casa Que, bom O governo é uma corrente Onde ele tem seus inúmeros elos Suas inúmeras conexões Que podem auxiliar a transferência Dessa energia Para fazer algo ir adiante Obviamente Uma corrente também não vai A frente Ou não consegue transferir Essa energia De forma sozinha Então, ela precisa da indústria Precisa dos empreendedores E ambos conseguem fazer Um grande diferencial Então, a indústria Nesse caso O ecossistema Empreendedor de startups É a engrenagem Que junto com o governo Consegue promover inovação E fomentar cada vez mais Esse ecossistema De empreendedorismo nacional E gerar resultados Bom O nosso portfólio Desde 2009 Na fundação Nós temos mais de 10 projetos Aprovados E felizmente Estamos administrando De maneira Correta E acredito que Novos estão surgindo Para os próximos meses Porém Tem um dizer Nem tudo na vida São flowers A gente sabe também De situações Onde nós poderíamos Ainda mais Ter facilidade Para empreender Eu tomei a liberdade De trazer a capa Da exame De cerca de dois anos atrás Onde Aqui na capa Tem um amigo meu Rafael Da empresa Veli É uma empresa Também startup Da região De Florianópolis Da cidade Onde O principal Tema Dessa Dessa matéria Foi a burocratização Ou seja O excesso de burocracia Que a gente tem no Brasil Que todos sabem Todos sabem Desse Dia a dia Ardo De empreender Então Certamente Nós não podemos Só avaliar Ou entender Como que está Ou como que podemos Melhorar A parte de inovação No Brasil No âmbito federal Mas sim estadual E municipal Poxa Mas por que municipal? Bom Ela foi eleita A empresa que mais cresceu No Brasil No ano passado Nasceu Através de um programa De incentivo A novas ideias Promovido pela Fundação CERT Que é o Sinapse da Inovação Onde a TNS Também nasceu Ou seja Uma empresa que está Gerando inúmeras receitas Abriu agora Uma parte Uma planta Na Suíça Está crescendo exorbitamente Porém Saiu de Florianópolis Foi para a cidade vizinha Cidade de Palhoça Ou seja A esfera municipal Nem sempre consegue fazer Todo o apoio Ou interagir De maneira que a empresa Onde nasceu Consiga se Sustentar Crescer E apoiar Essa inovação Para manter Esse é um exemplo Da esfera municipal Outro exemplo Bastante interessante Da esfera estadual É uma empresa De biogenética De Florianópolis Também Nascida Também Do mesmo programa De inovação Do que é o Sinapse Da Inovação E talvez Sairá de Florianópolis E virá direto Para São Paulo Justamente por não conseguir Os apoios devidos Ou Enfim A continuidade Dessas subvenções Ou de apoio Para que se mantenha No nosso município Ou no nosso estado Mas por que Poxa Se mantém em Florianópolis Florianópolis No início do ano Foi eleita a capital Da inovação no Brasil Então O interessante Desse Pequeno Pequena ilha A ilha da magia Não está no turismo O PIB A receita Da tecnologia Da informação Já ultrapassou o turismo Cerca de 3, 4 vezes O interessante lá É As pessoas Que são formadas Nas universidades De Santa Catarina Em específico UFSC Altamente capacitadas E as empresas Do próprio estado Absorvem esses Pesquisadores Não só da área De engenharia Não só da área De TI Mas também da área De química E tem-se a inovação Como mantra Dessa indústria Grandes exemplos A gente tem aqui A WEG A WEG hoje Já é uma multinacional Uma das maiores empresas Do Brasil E certamente São empresas Que utilizam esse apoio E esse apoio Não pode existir Somente para fazer Com que a empresa Nasça Porque Logo depois que nasce Você dá o primeiro passo Você pensa que você está bem Mas ali na frente Tem o vale da morte E é esse vale da morte Que a gente Continua precisando Do governo Continua precisando Da subvenção E é nessa subvenção Ali no programa Pós-nascimento Três, quatro anos Que a empresa Startup Bom, nós gostaríamos De ter empresas Como Facebook Uber Originadas aqui do Brasil Temos algumas Que são muito pequenas Mas tem condições De ir adiante A indústria do TI É uma indústria limpa Que gera inúmeras receitas A indústria da nanotecnologia Tem um grande potencial Continuamos precisando Do governo Ou seja Se você quer Ser uma empresa De vanguarda Uma tecnologia disruptiva Precisa do governo Mas só do governo? Não A gente poderia contar Com apoio de dinheiro Ou venture capital Mas infelizmente O dinheiro no Brasil É muito caro Você vai até o banco Você vai solicitar esse dinheiro Você tem que entregar O crédito Até que Poxa, se eu tivesse Todo esse crédito Não estaria no banco Pedindo dinheiro Outra parte É a sociedade Como é que é o ecossistema De venture capital No mundo? Poxa, ele é muito dinâmico Nós deveríamos espelhar O ecossistema De venture capital Dos Estados Unidos Agora aqui no Brasil Você nasce a empresa Você tem ali um share Que você compartilha Com o teu investidor Obviamente vai ter Que ter uma segunda Terceira rodada Depois do terceiro Quinto ano Agora uma vez Que nessa primeira rodada Você já entregue 40, 45% Da sua empresa Como que ele vai fazer A segunda Terceira rodada De investimento Sendo que Geralmente O empreendedor Tem que ficar Com mais de 50% Da cota Para também Não perder motivação O que acontece Não recebe a segunda Ou terceira rodada De investimento O vale da morte Que eu acabei de falar Joia Então Esse ecossistema Ainda não é o ideal Aqui no Brasil Por mais que tenha Inúmeras empresas Ou grupos De investimento Buscando empresas De alto potencial Ou de potencial De crescimento rápido Aqui no Brasil Bom A gente não tem Que ser tão leonino Nessa parte Aqui Então O que que mostra Se o dinheiro é caro Se o ecossistema De venture capital Não é o ideal E alguns programas De fome do governo Mostram ser interessantes Para as empresas Nascentes Nós continuamos Precisando do governo Para que o vale da morte Não assombre Essas empresas Essas startups Indo adiante Nós temos Uma parte Bastante interessante Aqui Onde o sistema De nanotecnologia No mundo Ele é bastante desenvolvido Porém não no Brasil Só apresento aqui Uns exemplos De Rússia China Estados Unidos Até Argentina Com sistemas Bem determinados De nanotecnologia Que infelizmente Nós não temos no Brasil Bom Vale uma atenção Muito interessante Porque senão Nós teremos A nanotecnologia Tratada no Brasil Igual os transgênicos Infelizmente Eu não pude acompanhar A história inteira Dos transgênicos No passado Porém Eu tomei a liberdade De estudar E trazer aqui Algumas similaridades Que pode acontecer Com a nanotecnologia Se nós não nos atentarmos Quais que são A legislação Referente ao tema Ela está sendo Ultraconservadora Ou seja Isso vai gerar Um atraso imenso Para a economia Se nós pensarmos A nanotecnologia Igual os transgênicos Cerca de uma ou duas décadas Atrás Hoje o Brasil É o segundo maior Exportador de suagens Transgênicas do mundo Poxa Por que a gente não é o primeiro? Perdemos a oportunidade Então não podemos Ser ultraconservadores Em relação a inovação Queremos inovar Queremos inovar Mas precisamos De apoio do governo A inovação É um mantra A inovação É responsável Pelo dinheiro novo De uma indústria E de uma economia E nós entendemos E sabemos Que nanotecnologia É inovação Se nós não recebemos Apoio do governo Nós seríamos Apenas promessas Não teremos Sucesso Na passagem Pelo vale da morte Então o que a gente faz? Se baseia em estudos Lux Research 2018 Previsão de 4,4 trilhões De dólares Para o mercado De nanotecnologia E quais os apoios Que a gente está tendo De nanotecnologia De incentivo De nanotecnologia Aqui no Brasil? Praticamente nenhum Praticamente nenhum Infelizmente Inovação Aqui está na parte De Como você consegue Fomentar Outras áreas Que são Áreas promissas Para o Ibope Mas Ibope Não paga a conta Ibope Pode servir Para outras Atividades Não industriais Não relacionadas A inovação Não relacionadas A indústria E não relacionadas A retorno De receita Para o país Obviamente A gente precisa disso E cada vez mais Um exemplo De como que a gente Consegue chegar Nesse número A nossa perspectiva É 1% Desse 4,4 trilhões Até 2020 Que já é um número Modestamente interessante Poxa, mas nanotecnologia No Brasil? Exato Nós já temos Mais de 100 empresas Atuando com nanotecnologia No Brasil E obviamente A gente pode crescer Muito mais Um grande fomentador Da nanotecnologia No Brasil É a Fundação CERT Que fundou O arranjo Promotor de inovação De nanotecnologia No Brasil Ou seja Isso Nos próximos dias Semanas Nós gostaríamos De ver aí Um apoio tão grande No arranjo Promotor de nanotecnologia Lá de Florianópolis Que está globalizado Já com todas as redes Do Brasil Para que isso se transforme Na Associação Brasileira De Nanotecnologia O que falta é investimento É difícil Todos os empreendedores Em Santa Catarina Nós temos 26 empresas Imagina No Brasil inteiro 102 26 em Santa Catarina Nós temos que sempre Nos unir E nós mesmos Promover a nanotecnologia No Brasil Participando de eventos Em Federação da Indústria Participando de eventos Aqui Internacionais Também aqui em São Paulo Ganhamos uma visibilidade Muito grande Da nanotecnologia Graças ao livro De case do CNI Onde a gente teve A oportunidade De apresentar Para todo mundo O que nós já fazemos Com a nanotecnologia Aqui no Brasil Mas bom Isso é só uma parte De tudo que pode ser feito Sem apoio Nós empreendedores Não conseguimos ir adiante A gente tem que tocar a empresa Por que não tem apoio Também para essa parte Então Os elos Eles ainda estão Enfraquecidos Daquela corrente Nós realmente Continuamos precisando E muito do governo Para que a nanotecnologia Não seja somente Uma promessa Um grande exemplo Como eu falei São os transgênicos Hoje estão aqui Todos consumimos Todos sabemos Do potencial de receita Que ele gera para o país A nanotecnologia Pode fazer muito mais É uma tecnologia transversal Obviamente Aqui hoje Eu falo sobre a parte química Mas tem nanotecnologia Envolvida em todos Em todos os smartphones Que estão nas nossas mãos Então é isso gente Essa é uma parte Da história da TNS Hoje Com nanotecnologia E com empreendedorismo Nós nos sentimos Praticamente sozinhos Imagina Toda essa Barragem E nós empreendedores Ainda mais Do ciclo Do ecossistema De startups Envolvendo Na nanotecnologia Nós ainda Conseguimos ir adiante Nós já estamos Fazendo barulho Porém a gente pode Muito mais Se continuar com o apoio E ainda fomentar O apoio muito maior Do governo Nós não utilizamos A lei do bem Mas certamente Muitos dos nossos clientes Utilizam E é uma pena A gente não ter A continuidade disso Ou ter uma medida provisória Para barrar nesse momento Certamente Os nossos pesquisadores Ficariam muito contentes Em a gente ter uma Possibilidade de história De formação De carreira Numa startup Que tem sucesso Aqui no Brasil Ou que tem Muita possibilidade Potencial Para ter sucesso E obviamente A gente precisa Contar com vocês Porque lá no final Ainda existe um sol A gente acredita E não podemos Acreditar sozinho Então É isso Muito obrigado Exposição Muito obrigado Gabriel Agora Vamos ouvir O senhor Ricardo Pellegrini Que é o gerente Geral Da unidade de serviço Para IBM América Latina Bom dia a todos Eu queria saudar aqui O senador Cristóvão Guarque Agradecer pelo convite Pela iniciativa Parabenizá-lo Saudar o senador Luizio Nunes Coordenador da mesa Todos os partícipes E o público Que veio nos prestigiar Aqui num tema tão importante Que eu acho que A gente Nesses dois dias Aqui sai um pouco Mais energizado Por estarmos discutindo Os caminhos Para que a gente Possa melhorar o país Para inovar mais Além de executivo Eu queria compartilhar E eu queria compartilhar Como a gente Vai falar de inovação Que a MEI Foi premiada Como iniciativa De inovação Pelo Global Forum Of Competitiveness Que é um fórum mundial De competitividade E premiou A MEI Entre seis Iniciativas De seis países Como Uma das seis Estratégias De competitividade No mundo Então eu queria dizer Que nós podemos Fazer inovação Desde Aqui do país E que seja relevante Para iniciativas Como essa Demonstrar Que a gente pode Acelerar E pode dar muito mais Foco na inovação Então eu queria Compartilhar Porque a MEI A gente tem aí Dedicado Uma certa Energia E a gente vai Continuar fazendo isso Para que a gente Possa melhorar Contribuir Para o país Um caso De sucesso Que foi pedido Para a gente Trazer aqui Eu trouxe o caso Do IBM Research O laboratório De pesquisas Da IBM Que é um caso De sucesso Eu tive o prazer De quando eu presidi A IBM no Brasil Fazer o processo De abertura Do laboratório Mas mais do que isso Eu trouxe O processo Do laboratório Como foi A participação Da IBM E a competição Dentro de casa Eu acho Que pouca gente Tem visibilidade Quando a gente Fala Que olha Nós atraímos Um centro De P&D Para o Brasil O que isso Representa Simplesmente A gente vai lá fora E fala assim Olha o Brasil É bonito O Brasil tem um monte De coisas De coisas E etc Coloca centenas De milhões De dólares No Brasil Porque é isso Que um laboratório De pesquisa De uma empresa De porta internacional Faz no país São centenas De milhões De dólares Então eu trouxe aqui Antes de falar Do laboratório E é uma apresentação Eu vou cumprir Meu horário Eu quis trazer Qual foi o processo Que nós passamos Que eu tive O privilégio De participar Foi uma concorrência Entre 70 países Que disputavam Esse novo laboratório E o Brasil ganhou E nós abrimos E aí eu vou contar Um pouco a história Do laboratório Que acabou de completar Cinco anos Então eu trouxe aqui Primeiro O que foi Esse processo Primeiro Nós tivemos A discussão Dentro de casa Que nós tínhamos Oito laboratórios De pesquisa no mundo Nenhum No hemisfério sul E houve um debate Se nós deveríamos Abrir o novo laboratório Obviamente Como eu comentei 70 países Concorreram E uma das áreas Foco Era recursos naturais Quais eram os atrativos E aqui já começa O que a gente olha O que a empresa olha Ela tem um dólar Para colocar E ela pode colocar Em qualquer lugar do mundo Como é que ela olha Quais são os atrativos E quais são os processos Que você tem que passar Então olha Estabilidade política Econômica e social Do país A performance Da subsidiária Como é que a subsidiária E não é um ano De performance É como ela vem Performando Então a credibilidade Do time local É super importante A iniciativa local De inovação Com uma agenda Pública e privada Eu fui para Nova York Apresentar a agenda Da da MEI Então a MEI Foi fundamental Para a atração Do centro de pesquisa No Brasil Eu fui dizer Que existia uma iniciativa Na época Recentemente criada Que se chamava Mobilização empresarial Pela inovação Que era uma iniciativa Pública e privada Só para alavancar Acelerar a inovação No país E obviamente O senso de urgência E oportunidade E nós tínhamos Claramente O momento é agora E a gente buscando De forma conjunta Essa parte de inovação Por que era tão importante A gente atrair Um centro de pesquisa Para o Brasil Essas são as oito áreas Que a IBM investe Em research No mundo São seis bilhões De dólares por ano Que a IBM investe No mundo Então são áreas De profundo Know-how Em oito áreas Diferenciadas Que são Super importantes Para o desenvolvimento De qualquer país E de ciência Em qualquer país E nós Obviamente A IBM Opera nos países Com delegação E comprometimento De pessoas locais A IBM Brasil É liderada Por brasileiros Ela é feita Por milhares De funcionários Brasileiros A IBM não coloca A colonização Americana Nos países Em que ela opera Ela acredita No talento local Então nós Como brasileiros Colocamos Pintamos a cara De verde e amarelo Para justamente Atrair esse know-how Para o país Porque é fundamental Para o nosso desenvolvimento E a gente sabia E aqui eu tirei Um chart Que na época Eu levei Para Nova York Porque esse é um processo De venda Como eu comentei E esse foi Um chart Que eu levei Explorando E mostrando O que era o Brasil A importância Do Brasil E como eu sabia Que tinha um foco Em recursos naturais Que poderia ser Um motivador Nós então Compartilhamos Todas essas Belezas Que o Brasil tem E esse potencial Que o país tem Então terra arável Água Está certo Como é que é A nossa concentração Nós somos já Um país urbanizado E isso é super importante Quando você está competindo Com outros países Porque existem países Como a China Que não são urbanizados E aí o pessoal fala Olha, em 2030 A China vai ter 60% De pessoas em cidades Nós já éramos Na época 83% Hoje somos 87% Então você tem que vender O país Para que as pessoas Entendam a decisão Que vai ser tomada Então esse é só um chart Para mostrar o nível De venda De qualificação É uma venda qualificada Que você tem que ter Nesse processo Outra coisa super importante É o capital intelectual A gente tem Doutores A gente tem Uma cadeia Um supply chain De pessoas Que possam então Operar esse laboratório E atrair a pesquisa Porque o laboratório brasileiro E é assim hoje Ele é integrado Com os demais laboratórios Então a cadeia de pesquisa Ela não é pontual O Brasil é inserido Nós temos hoje 130 cientistas E a gente Está inserido Numa comunidade De 3 mil cientistas 5 prêmios Nobel É isso que a gente Se insere Quando você atrai Um laboratório De pesquisas Para o Brasil Então a capacidade De geração De talentos Doutorados Etc A gente teve Que demonstrar E obviamente Quais são Os instrumentos De incentivos E aqui A gente vê Claramente E já foi falado O suficiente Uma lei do bem Ou A legislação Não pode ser Vagalume Acende e apaga Acende e apaga E inovação Não funciona Explicar agora Por que a lei do bem Eu espero Que não seja Suspensa o ano que vem Mas explicar Por que a lei do bem Vai ser suspensa Por um ano Não casa com o conceito De inovação De nenhuma empresa E de nenhuma sociedade No mundo Então Além dos incentivos Que a gente perde A perda institucional Do país É enorme Quando a gente Retira uma lei do bem Por um ano Como se fosse Uma coisa assim Super natural Eu tenho o saving De um ano Depois eu volto Não existe Stop and go Em inovação Então foram No Brasil A gente tem um puzzle Quer dizer Várias peças Que suportam Em termos de incentivos A inovação E a gente procurou Mapear Tudo que existia E colocar tudo isso Junto E obviamente A gente teve Tinha um desafio Que é Nós temos muitos players Quando a gente fala De tocar a área De inovação Tem muitos players Tem muitas entidades Que fazem parte E a gente ia falando Com todas elas E um dos desafios Era como é que eu coloco Tudo isso junto Mas a gente conseguiu Nós tínhamos Na reta final Três países Dos 70 Viraram três países E esses três países A gente tinha Noventa dias Dois vice-presidentes De cada Do nosso laboratório central Foram para cada uma Das três regiões Os três países Em noventa dias A companhia tomaria A decisão E nós em oitenta e um dias Fomos selecionados E trouxemos O laboratório Para o Brasil É importante dizer Que apesar Dos incentivos Que a gente tinha De forma Um Lego Que a gente montou Essa é uma competição Ferrenha Os dois outros países Que competiam com a gente Um Deu incentivos De 70 milhões De dólares Para atrair o laboratório Justamente por valorizar Tudo que eu comentei E o outro Um cheque de 40 E a gente Não tinha como Competir dessa forma Então a gente mostrou Uma série de outras coisas Complementando os incentivos Que a gente tinha E tivemos que trabalhar Em outros aspectos O incentivo Não foi o principal Mas isso é uma das coisas Que a gente já vem discutindo Dentro da MEI Como é que você tem O capital inicial Para você atrair centros Que é com uma série De incentivos fiscais É você doar áreas É você colocar o laboratório Constrói o laboratório E depois faz O arrendamento de 100 anos Acabamos de fazer agora Um outro laboratório Que a gente abriu na África Que foi assim Então essas coisas São normais E a gente não tem ainda E a gente tem que evoluir para isso Agora Foi algo de um final super feliz Essas foram as áreas Que a gente acabou Colocando como missão Do laboratório brasileiro Recursos naturais Como eu falei Além de óleo e gás Metals and Mining Mineração Sistemas humanos Com ênfase em mega eventos A gente obviamente tinha Então pela frente Copa do Mundo E Olimpíadas A gente fez um projeto Super estratégico Que é referência mundial nossa Que é o Centro de Operações Do Rio de Janeiro Para fazer todo o monitoramento Que já foi inaugurado Inclusive bem antes Da Copa do Mundo E está em operação Já há alguns anos A parte de microeletrônica Com semicondutores Em pacotamento E a parte de ciência Como serviços Isso tudo Alinhando Agenda brasileira Com agenda nossa Da operação Então nós tínhamos Oito laboratórios No Brasil Foi a história de sucesso Do nono laboratório De pesquisas da IBM O primeiro no hemisfério sul E eu queria dar Só esse contexto Porque tudo Ajuda ou atrapalha Num processo De concorrência interna São países competindo E a gente Eu sempre brincava Com o time A gente ficava Com a cara pintada De verde e amarelo O tempo todo Porque era uma guerra interna Para você atrair Esses dólares Como eu falei Centenas de milhões De dólares Então não é uma brincadeira Não é um projeto Que você vai lá E fala assim Me dá um milhão e meio De dólares Que eu vou fazer Alguma tentativa Não, eu vou ficar no país Que nós estamos há 98 anos No Brasil Nós vamos ficar mais 100 anos No Brasil Então você tem que atrair Esse capital É um capital que fica Não é um capital Esporádico Que você vai atrair Daqui a pouco Vai embora de novo Então tem que ter Muita credibilidade Tudo ajuda Ou atrapalha Então essas coisas De oscilação Realmente não são Bem-vindos E eu tenho hoje Uma missão dentro da MEI Que é a liderar A frente de inserção global Via inovação Que em outras palavras É a internacionalização Das empresas E a atração De centros de pesquisa A primeira coisa Que eu tenho hoje De desafio Quando eu vou Por exemplo Na America Chamber Está certo? Na Uncham Para fazer uma apresentação Sobre Atraiam centros de pesquisa No Brasil Alguém levanta a mão E fala assim Mas agora vamos tirar A lei do bem Então Não nos ajuda Pessoal Eu vou continuar Fazendo esse trabalho É um embate Que a gente faz Faz por amor ao país E por convicção Que esse é o caminho Mas essas coisas Não nos ajudam Mas de novo Era para falar Uma referência feliz Foi um final feliz Atraímos O laboratório Então eu vou passar Esse vídeo agora Para dizer O aniversário De cinco anos Do laboratório Que a gente Comemorou agora Então aqui é o vídeo Falando um pouco Dessa trajetória Dos últimos cinco anos Tchau 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 Obrigado. 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 Bom, esse foi um pouco um sumário aí do que a gente fez durante esse período e eu queria só terminar dizendo que esses cinco anos não são os cinco anos mais importantes, porque os mais importantes são aqueles que virão. Eu acho que tem uma missão muito importante que a gente está inserindo o laboratório brasileiro e só está inserindo o laboratório brasileiro porque ele existe aqui, que é essa nova era da computação chamada computação cognitiva. O Brasil hoje faz parte do projeto mundial de computação cognitiva e o que é a computação cognitiva? O computador que aprende, interage com o humano em linguagem humana e gera hipóteses e raciocina. O laboratório brasileiro faz parte desse projeto mundial, está super avançado e isso não é futurologia. Isso já está acontecendo e nós temos vários clientes no Brasil, alguns não permitem que a gente divulgue. O Bradesco é um dos clientes que permitiu que a gente divulgue, que está aplicando essa parte cognitiva de ter um computador que vai agregar valor nos seus negócios. Então, o Watson, que é o nome desse projeto mundial da IBM, de Cognitive Computing, está sendo hoje, primeiro, trabalhando internamente no Bradesco, suportando o Bradesco dentro de casa. A fase 2, ele está sendo treinado e vai treinar funcionários no atendimento do call center. E a terceira fase, ele vai começar a operar o call center externamente com clientes. Então, os clientes falarão com esse computador, que como eu disse, ele tem a capacidade cognitiva, ele fala com você e ele raciocina, ele vai juntando os dados. Portanto, ele quanto mais tem massa crítica de dados e aprende, mais inteligente ele fica. Esse é o processo da computação cognitiva, que é a nova onda mundial, isso vai transformar mercados, países, sociedades, trabalho e o Brasil está no centro dessa estratégia. Por que? De novo, porque nós temos um laboratório no Brasil. Se nós não tivéssemos um laboratório de pesquisa no Brasil, nós receberíamos essa tecnologia remotamente. Por estarmos inseridos e termos ganho essa concorrência lá atrás, é que a gente permite hoje que o laboratório seja um dos pontos de inovação mundiais da IBM, nessa nova jornada de estratégia de inovação mundial. Ok? Então, é esse o caso que eu queria trazer aqui, minha colaboração para esse seminário. E, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Muito bem, muito obrigado. Obrigado. Agora nós vamos ouvir o Sr. Sérgio Sério Filho, que é o diretor de relações institucionais da TOTOS. Bom dia a todos. A primeira vez que eu tive a oportunidade de falar nessa casa, eu tive o desafio de ser o primeiro e hoje estou sendo o desafio de ser o último. Então, como a gente avançou aí o horário do almoço, agradeço muito a presença de todos de estar aqui com a gente até agora nesse importante evento. Vou tentar ser o mais objetivo possível. Acho que muitos temas que eu vou falar já foram abordados, então tentando acrescentar para poder contribuir com essa mesa. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o senador Cristóvão Buarque, que, mais uma vez, aproveitar para parabenizar pela essa iniciativa, essa importante iniciativa. Cumprimentar o senador Aloysio e aproveito para cumprimentar todos os meus colegas de mesa. E aí também cumprimentar todas as autoridades e líderes aqui presentes. Realmente agradeço muito o convite de ter a oportunidade de participar desse painel. Realmente é um painel muito importante para que a gente debata uma agenda positiva, olhando para frente e discutindo um tema que é extremamente relevante, não só para o futuro do país, mas é um tema estratégico para todos nós que aqui estamos. Então, até dentro do que foi proposto no painel, hoje o meu objetivo aqui é dividir com vocês dois pontos. O primeiro é contar um pouquinho do histórico da TOTS, da nossa trajetória. Mostrar para vocês que o Brasil tem uma empresa de tecnologia brasileira, que é um case de sucesso, uma empresa hoje de referência global, com tecnologia de vanguarda, com produtos modernos, uma gestão moderna e com resultados que se igualam a qualquer outra empresa do setor no mundo. E no segundo momento, aproveitar para dividir com vocês algumas reflexões que a gente tem feito em alguns fóruns e até mesmo dentro da própria TOTS. Então, em primeiro lugar, falando rapidamente sobre a empresa, a TOTS, como eu já disse, é uma empresa de origem brasileira, é uma empresa de software, serviços, plataformas e consultoria. Hoje nós temos soluções que são aderentes para 10 segmentos, então hoje é uma empresa transversal, que atende todos os setores da nossa economia e apresenta produtos que vão desde o micro empresário até as grandes multinacionais. Compartilhando só alguns números, hoje a TOTS é líder de software de gestão, o famoso IRP, no Brasil e na América Latina, tendo mais de 50% de market share no mercado de pequena e média empresa. É uma das 10 maiores empresas desse setor, de software de gestão do mundo e é a primeira de países emergentes. É uma das únicas do Hemisfério Sul que detém de tecnologia própria, ou seja, totalmente independente, tudo que a gente desenvolve é dentro de casa efetivamente e apresenta é um modelo de distribuição bem empreendedor que eu vou falar um pouquinho mais um pouco mais para frente. Bom, como é que a nossa história começou? Como toda empresa de tecnologia, a TOTS também teve o seu momento de startup. Lá no começo da década de 80, o Laércio Constantino, então um estagiário da empresa que na época chamava Siga, nem era micro Siga ainda, teve uma visão junto com o Ernesto de que o avanço dos PCs, dos computadores pessoais, não ia impactar somente o dia a dia da pessoa, não era algo que ia impactar só o lado particular das pessoas, ela também ia provocar uma revolução no mundo corporativo e no mundo das pequenas empresas, porque naquela época você ter acesso a qualquer tipo de tecnologia era muito caro, certo? Naquela época o nosso setor foi um dos poucos setores, como já foi dito aqui, que não teve reserva de mercado, então tinha grandes empresas multinacionais presentes, mas efetivamente não era acessível para pequenas e médias. Então surge aí uma oportunidade de você entrar nesse mercado do segmento junto com os PCs. Acho que isso foi a primeira visão. A segunda grande inovação foi que a partir do momento que a gente assume que a gente quer atender pequenas e médias empresas, eu não posso falar mais de um mercado localizado, eu não posso mais falar de estar especificamente numa cidade ou num estado, eu tenho que estar em todo o Brasil. E aí vem o segundo desafio, como é que eu viabilizo que a minha empresa esteja em vários lugares no estado sem ser por fôlego próprio, que fica também inviável, demorar muitos anos. E aí vem a segunda inovação da TOTS, que foi a primeira empresa de tecnologia a trabalhar com o modelo de franquias. Então desde o começo a TOTS já tinha claro que ela não poderia crescer sem parceria e sem ajuda. O segundo momento é o momento que a gente chama de warm-up, isso já no final da década de 90, vem a reflexão de que até pelo momento econômico, e vocês vão ver que a história da TOTS se mistura muito com a história do Brasil em muitos momentos, que a gente não poderia continuar sendo competitivo, mesmo dentro do país, se a gente não desse um próximo salto. E esse salto seria de realmente passar a ser uma empresa de produtos globais e uma empresa que deveria se internacionalizar para aumentar a sua competitividade. Então a gente passa para um momento que a gente chama de warm-up, a gente recebe nesse momento um primeiro investimento privado para ajudar no nosso projeto, mas começa sim a construir a história que vocês vão ver um pouco mais para frente. O terceiro momento que a gente chama de DNA foi uma reflexão que a gente foi quase que obrigado como uma empresa brasileira que estava crescendo com uma grande velocidade a fazer. Qual que era a nossa preocupação? Como é que eu continuo essa história do sucesso? Como é que eu preparo essa empresa para ser uma empresa global? refletindo principalmente qual deve ser a minha ética, qual deve ser a minha governança, como é que deve ser a minha visão, como é que deve ser a minha missão e os meus valores. Como é que eu cresço sem perder a minha identidade de uma empresa brasileira, de uma empresa, principalmente uma empresa inovadora. Então o momento foi um período curto, um período de dois anos, mas que preparou o terreno para o grande momento que eu chamo, que eu acho que da história da TOTS, que foi quando a gente assumiu o projeto do primeiro bilhão e o projeto de ser a empresa número um do Brasil. Naquela época, então ainda, MicroSiga, nós éramos a quarta maior empresa do Brasil em termos de software de gestão e a gente inicia um processo de consolidação de mercado, de novo de uma maneira extremamente arrojada. Ao invés de eu olhar para as empresas que estavam abaixo no ranking, eu passei a olhar para as empresas que estavam acima do ranking. E passei a consolidar a primeira, a terceira, depois a segunda e, por último, no movimento já de Bolsa de Valores, a primeira empresa do mercado brasileiro. Nesse período a gente passou por um processo de IPO e aí eu também paro para fazer uma reflexão. Acho que nesse momento a TOTS atingiu uma maturidade que passou a ver o governo também de uma forma distinta. passou a ver o governo não somente mais como regulador, tributador, mas passou a ver como um parceiro, como um órgão que incentiva, um sócio investidor com um papel fundamental para o futuro, para viabilizar os planos da TOTS. Então, naquela parte de baixo, sei que está um pouco complicado de ver, mas nesse momento a TOTS passa a contar com o BNDESPAR dentro do seu capital social, a TOTS passa a utilizar o ProSoft e passa a utilizar de maneira ampla, já desde o seu início, a Lei do Bem. Então, esses movimentos foram fundamentais porque permitiu que a gente focasse na parte de consolidação de mercado, ao mesmo tempo que a gente não perdesse o nosso DNA de inovação. Então, isso foi uma parceria fundamental para a gente nesse momento da história. Vencido essa etapa e efetivamente nascido o que a gente conhece hoje como o TOTS, que é a empresa que vocês já sabem, vem agora o próximo desafio, que é efetivamente se tornar uma empresa global. E aí o desafio realmente é outro e muito mais complexo, porque efetivamente nós estamos num mercado que é global, isso exige que eu tenha uma série de estruturas, uma série de padrões para estar preparado para competir com esses competidores, mesmo dentro aqui do nosso país. Então, a partir desse momento, a gente passa a fazer uma reflexão de todos os nossos produtos para transformar eles efetivamente globais. A gente abre uma estratégia agressiva de segmentação, entendendo que o mercado também agora não aceita mais uma única solução, cada um dos segmentos quer um produto específico, certo? E nasce um projeto aí de top Américas, né? De eu ser líder em países específicos da América Latina e também ser líderes em alguns segmentos mais fortes no Brasil. E mais uma vez, para esse período que ainda nós estamos vivendo, o governo tem um papel fundamental como parceiro. Mais uma vez teve aí uma utilização do PSI via ProSoft. A gente teve um momento, infelizmente, perdemos esse ano, mas enquanto estava em vigência, o Brasil Maior teve um papel fundamental também para viabilizar uma série de projetos internos. continuamos utilizando fortemente a lei do bem e passamos aí também a ter nossas primeiras experiências com a Embrapi. Então, aí, realmente reforçando o nosso entendimento de que não há realmente competitividade, não há futuro se os dois lados, tanto o setor privado como o setor público, não trabalharem em conjunto. Essa história deu certo. Falando um pouquinho da TOTS hoje. Então, como eu falei, foi a primeira empresa de tecnologia do Brasil a abrir capital em bolsa, fazer a primeira IPO, com uma valorização logo na sua abertura de 500%. Isso é uma marca histórica até para a nossa bolsa. Hoje tem um faturamento aproximado de 2 bilhões de reais, com um crescimento médio de 12% ao ano. Nos últimos cinco anos, mais de 50 aquisições de empresas de mais diversos portos. Presente hoje em 39 países. Temos mais de 14 mil colaboradores. E é alguns reconhecimentos. É a primeira marca mais valiosa do mercado de B2B, de empresa para empresa, reconhecida pela Brand Analytics. E a segunda marca mais admirada do Brasil em tecnologia, perdendo apenas para a Apple. Esse ano, a gente foi reconhecido no top 10 de prêmio de inovação do valor. Fomos reconhecidos pela CNI, estando presente nos casos de inovação. Nos últimos anos, fizemos investimento na ordem de 253 milhões de reais. Isso coloca a TOTS como uma das maiores empresas de investimento em P&D no mundo, não no Brasil. Isso é reconhecido também no ranking oficial. com 11 centros de desenvolvimento. Um nos Estados Unidos, um no México e nove no país. Cada um em estados específicos. E para fortalecer o nosso conceito de governança, também somos signatários dos pactos globais da ONU e do ETS. Bom, falando um pouco de futuro, acho que esse é um tema que foi bastante já debatido aqui ao longo dos dois dias, mas a questão é que realmente o mundo mudou e o mundo vem mudando cada vez em uma velocidade maior. A gente ouviu já reflexões sobre mudanças na indústria, ouvimos mudanças nas profissões, mudanças nas empresas. E a questão toda é como é que isso impacta. E um dos fatores principais é que em todas essas mudanças, a tecnologia, de alguma forma, está envolvida. Ela está no centro de tudo isso. E você passa a ter muito mais misturado o conceito de tecnologia com o business. Hoje, a tecnologia, efetivamente, é transversal. Ela já não pode mais ser vista como um setor vertical na nossa economia. E todas elas com premissas sempre muito claras e idênticas. Todo mundo está buscando mais conveniência, mais agilidade, mais mobilidade, mais compartilhamento, mais cloud. Um volume muito grande de informações que, na prática, o que significa? É o que a gente chama de teoria da inversão. Você passa a ter um contexto onde, antigamente, a maioria das inovações nasciam dentro do meio corporativo, ou por um incentivo militar, ou até, às vezes, em alguns casos, por um incentivo esportivo. E agora, como até foi dito aqui, acredito que ontem, ela passa a ser direcionada para atender necessidades. Então, quer dizer, para resolver problemas. Então, hoje, não basta nem eu saber a necessidade ou prever a necessidade do meu cliente. Eu tenho que saber a necessidade do cliente e do meu cliente. O conceito de inovação fica muito mais complexo. Não basta somente você ficar preocupado com viabilidade financeira ou viabilidade tecnológica. Esses dois pontos, se não são resolvidos hoje, são resolvidos rapidamente. A questão toda é você colocar o terceiro fator nisso tudo. O que realmente são o que vai agregar valor para as pessoas e o que vai resolver problemas efetivos na nossa sociedade. Então, efetivamente, tudo isso agora mudou. Mudamos para uma sociedade amplamente conectada. Se a gente fizer uma reflexão, a tecnologia hoje está em tudo e em todos. Realmente, todos nós aqui, com certeza, estamos conectados, ao mesmo tempo que estamos assistindo a apresentação aqui na frente. Nós temos um novo conceito de ambiente de trabalho. Na verdade, esse ambiente não existe mais. O ambiente de trabalho é onde você está com o seu Note ou com o seu smartphone. Nós temos uma nova geração que chega com um novo comportamento, com um novo conhecimento já totalmente digital. E tudo em tempo real. Então, isso realmente provoca um desafio. E aí, senador, provoca os senadores e deputados. Um desafio que não é só para o Brasil. Muitos desses conceitos, muitos desses problemas estão sendo discutidos em escala global. Nós, efetivamente, estamos vivendo um momento que é novo e com desafios novos e com entendimentos distintos. A gente citou muito aqui o Uber. O Uber globalmente está sendo discutido. Não é uma questão somente local. As regulações, outros países também estão com dificuldade de como é que eu encaixo essa nova realidade num contexto. Como é que os governos têm que se portar? A gente aumenta a regulação ou reduz a regulação? Como é que o setor privado se porta? Como é que a sociedade se porta? Então, reforça a importância de a gente debater profundamente cada um desses pontos. E aí, falando especificamente de Brasil, para fechar esse bloco e ir para uma parte de reflexões maiores, a gente acredita que a mudança do país, realmente ela passa, de todos os países, passa pela tecnologia. Se a gente for fazer uma reflexão histórica do nosso país, da evolução do nosso país, num espaço muito curto de tempo, a gente seguiu e está trilhando caminhos de grandes nações. Nós passamos por um momento de redemocratização, passamos por um momento de estabilidade econômica, passamos por um momento importante de mobilidade social, e agora estamos diante de um grande novo desafio, que é a questão da competitividade e a eficiência. e isso em escala global. E aí a gente deixa a nossa reflexão de que, do nosso ponto de vista, os pilares para essa mudança baseiam-se em educação, infraestrutura e tecnologia. É muito importante que o nosso país passe a colocar a tecnologia como um grande pilar estratégico nas nossas políticas públicas. Não mais como um pilar que algumas vezes, desculpa a expressão, mas pega carona em algumas outras iniciativas. É uma estratégia direcionada e focada. Até porque a própria tecnologia é um importante pilar, tanto para a educação como para a infraestrutura, como para outros grandes pontos que já foram discutidos aqui. E uma outra coisa interessante, olhando o perfil brasileiro, é onde ela tem potencial de ocorrer. Então, onde que essa revolução pode ocorrer de uma maneira mais revolucionária. Aí eu peço que não se atentem tanto aos números, mas mais à comparação. Nós efetivamente somos um país que tem como motor principal a pequena e média empresa. A pequena e média empresa tem um papel importante na nossa economia. Se você olhar, as grandes empresas que aqui estão, tanto multinacionais como brasileiras, de certa forma, em certa medida, elas já vivem essa realidade. É uma realidade mais tecnológica, mais inovadora. Onde que está a grande oportunidade? Está exatamente na pequena e na média empresa. Então, acho que o ponto da virada do Brasil passa pela massificação da tecnologia e da inovação com propostas específicas para esse público. Nós somos um país que tem um grande perfil inovador, isso já com números estabelecidos pelo SEBRAE, mas que, infelizmente, em termos de tecnologia, nesse público, ele não tem uma grande penetração. Então, tem aí uma grande oportunidade para acelerar esse nosso movimento de mudança. E, para fechar, para respeitar o meu tempo, algumas reflexões de futuro. E aí, reflexões que elas ocorrem em dois lados. E um dos elogios que eu faço a esse tipo de painel e a outros fóruns que a gente participa, é porque não existe uma solução num único setor. A solução vai vir à medida que todos os setores, público, privado e academia, sentam junto e debatam os problemas. O mundo corporativo, o mundo privado, ele já tem algumas iniciativas que tentam acelerar esse contexto. Então, eu só trouxe algumas para citar, que aí tem projetos de apoio ao pequeno empreendedor, você tem projetos de venture capital, você tem algumas empresas oferecendo algumas soluções gratuitas para tentar aproximar e acelerar esses novos públicos, essa nova inovação que nasce no nosso país. Mas o ponto da virada está numa discussão mais ampla de uma série de fatores que a gente já vem discutindo aqui nos últimos dois dias. São muitas coisas, são realmente bastante coisa para debater, mas como dizem, as grandes jornadas começam com o primeiro passo. Então, a gente tentou aqui sintetizar em três grandes blocos. O primeiro deles é a equidade de condições competitivas globais. O Brasil, ele realmente tem que assumir o seu papel na cadeia global de competitividade. A gente tem que conseguir construir condições para que tanto empresas locais como empresas multinacionais se sintam atraídas para se desenvolver e investir capital aqui dentro. Isso passa por uma série de discussões, como relações laborais, tributação, acesso à inovação, produção, uma série de coisas que a gente já vem discutindo aqui, muitas delas presentes na agenda da MEI. O segundo ponto é o fomento à inovação. E aí, é muito mais isso aí, eu sou obrigado a fazer um parênteses também, que a gente vinha num caminho de discutir o aperfeiçoamento dessas legislações. Mas, infelizmente, nos últimos tempos, agora a gente está indo numa discussão para a manutenção dessas legislações. Então, todos nós aqui, tenho certeza que estamos sensíveis ao meio do país e entendemos a necessidade de ajuste. A questão toda é que nós temos que tomar cuidado para que essas decisões pontuais, de curto prazo, não desconstruam uma série de projetos que estavam indo num bom caminho, que estavam realmente colocando o país numa situação diferenciada. Ao meu ver, era um momento que era pelo contrário, a gente enxergar a crise como oportunidade e avançar e ampliar as discussões em termos de algumas ferramentas de fomento à inovação. E não recuar. Então, essa é uma reflexão também que eu deixo, que acho que é muito importante que a gente faça com propriedade. E, complementamente, existem formas de você buscar também fomento. Já foi citado aqui, o avanço da cultura brasileira em aceitar investimentos de capital de risco também passa por uma quebra de paradigma que acho que vai ser fundamental para o nosso futuro. E, por último, uma integração efetiva do ecossistema. Como eu falei, não é uma solução que vai vir de um único setor, não tem uma fórmula mágica, não tem um caminho fácil. A solução passa por uma integração mais ampla de setor público, setor privado e academia. E aí, você passando por momentos de incentivo a startups, incentivos a pequenas e médias empresas inovadoras e uma efetiva integração entre os mundos. Eu sei, como parte do setor privado, que temos uma série de paradigmas para quebrar. Não é um caminho fácil. É um histórico cultural de uma relação que se construiu. Mas eu acredito e confio em eventos como esse, em fóruns como a MEI proporciona, que é uma forma de a gente quebrar esses muros, quebrar paradigmas. Acho que a situação que a gente vive hoje, ela exige mais do que um comprometimento com o projeto de país. Exige uma cumplicidade. E quando você fala de cumplicidade, significa que todos os parceiros têm que estar dispostos a entender o papel de cada um, têm que estar dispostos a ouvir críticas, a ouvir sugestões, para trabalhar em torno de um projeto maior, que é o projeto do nosso país. Então, gostaria de encerrar aqui só com uma frase que eu ouvi num evento, que eu acho que é bem pertinente, que diz o seguinte. Você ter uma visão sem ação não passa de um sonho. Quando você tem uma ação sem visão, é um passatempo. Mas quando a sociedade constrói uma visão com ação, a gente muda o mundo. Então, é essa a mensagem que eu queria dizer, mais uma vez, parabenizando pela iniciativa, espero que ela seja só a primeira de muitas desse tema que é fundamental para que a gente coloque o nosso país onde ele merece. Obrigado. Muito obrigado, Gabriel Nunes. O senhor, sucesso, realmente um caso extraordinário de sucesso. E eu quero agradecer imensamente a contribuição de todos os palestrantes desse painel. E, dado o fato de que nós já ultrapassamos muito o horário, eu chamo o deputado Zalci, que vai presidir aqui o encerramento, que será feito brevemente, porque, como lembrou o Gabriel Nunes, já estamos no horário de almoço. E saco vazio não para em pé, evidentemente. Obrigado. Uma hora e três minutos, você está acompanhando o Seminário Internacional Estratégias Legislativas para o Investimento Privado em Ciência, Tecnologia e Inovação, uma atividade conjunto promovida pelas Comissões de Ciência, Tecnologia e Comunicação Informática da Câmara e pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Este foi o painel Experiências Bem-Sucedidas em Ciência, Tecnologia e Inovação das Estratégias de Financiamento, a vanguarda na gestão empresarial e foram apresentados vários cases de sucesso na área de inovação, especialmente aqueles voltados para a área de informática e, dentro desse campo, para a área de softwares. Agora, vamos para o painel de encerramento, perspectivas de evolução do setor e estratégia de ação no momento de crise, novas iniciativas para o marco regulatório do setor de Ciência, Tecnologia e Inovação. A coordenação será do deputado Isauci, do PSDB, do Distrito Federal e há vários convidados, todos eles gestores ou especialistas da área de Ciência, Tecnologia e Inovação. Lembrando que o painel desse tema, perspectivas em relação à crise, foram objeto de falas transversais de vários dos integrantes das demais mesas anteriores. Vamos acompanhar o painel de encerramento deste seminário. Estamos chegando ao fim do Seminário Internacional Estratégia Legislativa para o Investimento Privado em Ciência, Tecnologia e Inovação, com a iniciativa das Comissões de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Para compor essa mesa de encerramento, que abordará o tema Perspectiva de Evolução do Setor de Estratégia de Ação no Momento de Crise, novas iniciativas para o marco regulatório do setor de Ciência e Tecnologia, convido então o excelentíssimo senhor senador Cristóvão Buarque, presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal. Pode bater palmas para animar a turma. Convido também o senhor Ricardo Pellegrini, gerente-geral da Unidade de Serviço para a IBM América Latina. Convido também o senhor Valderir Rodrigues Júnior, consultor legislativo do Senado Federal. E o nosso presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia está a caminho, também o senhor Vadson Ribeiro, deputado. Mas vamos dar continuidade. E eu lembro aqui, também nessa fase, cada convidado terá o tempo de 10 minutos para a sua manifestação. Com esse esclarecimento, eu já passo a palavra imediatamente ao senhor Ricardo Pellegrini, para suas considerações sobre o tema. Bom, eu vou ser muito breve, eu acho que muito já foi falado durante esses dois dias, o que eu queria realmente, mais uma vez, enfatizar e agradecer e parabenizar pela iniciativa dessas duas casas, o Senado e a Câmara, com essa iniciativa de discutir a inovação no Brasil. Eu acho que fica claro aqui que esse é um tema importante e que conta com a atenção do governo e da iniciativa privada. A gente está discutindo o país aqui, a gente não está discutindo agendas pessoais. É claro que as empresas têm que operar no mercado local, têm que dar lucro, o governo tem que arrecadar, tem que crescer, mas o que a gente está discutindo é como o Brasil vai competir no cenário global. No fundo, é isso que a gente está discutindo. Quer dizer, quando a gente não consegue ter um investimento em inovação efetivo, independente dos percentuais, mas que seja mais efetivo para gerar inovação no país, o que está acontecendo é que a gente está perdendo competitividade com os outros países que estão fazendo um melhor trabalho do que nós. E nós vivemos nesse país e a gente tem que mudar isso. Então, eu como representante aqui, muito me orgulha da MEI, queria deixar essa mensagem. A MEI, a CNI, e obviamente dentro da CNI, a iniciativa da MEI, está e vai continuar focado em ajudar dentro de uma discussão público-privada, uma parceria público-privada, como a gente pode, em conjunto, não tem um lado e o outro, mas um lado só, que é o lado do Brasil, como é que o Brasil vai ganhar competitividade. Como é que a gente vai ser mais competitivo? Como é que a gente vai crescer? Vai atrair empresas que vão trazer mais investimentos para o Brasil, vai exportar empresas que vão ter capacidade, então, de competir em cadeia de valor, de maior valor agregado, também, não só na parte de commodities. A gente tem que lembrar hoje que a gente tem uma participação muito pequena das nossas exportações, é só 15%, ao redor de 15% de valor agregado nas nossas exportações, é muito pouco, a gente tem os nossos principais, vamos chamar de países competidores por essa corrida, operando na faixa de 40%, 50%, então, a gente precisa estar melhor inserido nesse processo. Então, se a gente conseguir atrair investimentos, atrair centros de pesquisa, para que a gente possa desenvolver o mercado local, ao mesmo tempo, conseguir o desenvolvimento das empresas, mais na área de valor, e que elas possam se internacionalizar e, com isso, crescer, certamente, a gente vai estar construindo um país muito melhor, muito mais forte e que a gente, sem dúvida nenhuma, vai trazer muito benefício para toda a população, que é o que a gente, no final do dia, quer, que é um país com cada vez mais desenvolvimento, porque a gente sabe tudo o que vem de positivo com o desenvolvimento do país e tudo o que vem de negativo quando a gente não consegue crescer, desde criminalidade, etc. Então, o que a gente quer é construir um país melhor. E, novamente, a MEI, eu queria deixar isso aqui ao seletivo senador Cristóvão Buarque, a MEI está totalmente comprometida com a agenda do país. Então, contem conosco e os empresários que ali fazem parte, que dedicam seu tempo pessoal hoje, para que a gente possa trabalhar nessa agenda comum. Muito obrigado mais uma vez e parabéns. Obrigado, Ricardo. E passo imediatamente, também, para as suas considerações, ao senhor Valderir Rodrigues Júnior. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, inicialmente, a quem possibilitou esse evento ser realizado, o senador Cristóvão Buarque, deputado Fábio Souza, presidentes, respectivamente, da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado e aqui da Câmara dos Deputados. E agradecer imensamente a parceria que tivemos nesse evento com a MEI, com a CNI, em particular, citando a Jana Sagazzo, que já foi palestrante no dia de ontem. E agradecer, também, no nosso seminário, nós contamos, brinquei um pouco aqui nos bastidores, falando com o senador, existe uma frase famosa, que a gente não precisa apenas ter competência ou buscar com afinco o que se deseja, precisa, também, de um pouco de sorte. E, em pouquíssimo tempo, a gente conseguiu reunir diversos, possivelmente, os mais importantes agentes que lidam com o tema de ciência e tecnologia, de inovação, quer seja o Parlamento, nas suas duas casas, os grandes agentes do setor empresarial e importantíssimos palestrantes internacionais, Estados Unidos, China, Alemanha, União Europeia. Em pouquíssimo tempo, a gente conseguiu mobilizar especialistas brasileiros, IPEA, TCU, Ampei e muitos outros órgãos. COPE, muito obrigado, a COPE, com um parceiro muito forte, Fernando Estalê, muito obrigado, possibilitou esse evento, ter essa magnitude. E um particular agradecimento a toda a plateia, nos dias de hoje, ontem também, ontem, tínhamos 40 pessoas em pé no Interleges, algo não usual, mostra uma preocupação com essa temática, ciência, tecnologia e inovação, apesar de todo esse imbroglio, apesar de toda essa confusão, essa nuvem que nós temos aí no quadro político. Às vezes, de fato, nós temos oportunidades que nascem exatamente em momentos complicados. Bom, eu sou um usuário, acabei tendo essa via de ciência e tecnologia desde muito cedo, quer seja em Olimpíadas de Matemática e Olimpíadas Científicas, mas um pouquinho na frente, como engenheiro pelo ITA, temos alguns outros ITA anos aqui, em particular, cito o Carlos Américo Pacheco, ex-reitor do ITA, um dos grandes e talvez o maior entusiasta que eu consigo, talvez só não bata o meu pai e minha mãe, mas esse daqui, o senador Cristóvão Buarque é um grande defensor da ideia do ITA e ele usa ITA, Embrapa e outros grandes centros de excelência no país, como o INPA e outros, Pernambuco também tem excelentes casos, o software, por exemplo, ilhas de excelência, para que isso se propague para todo o Brasil. Precisamos ter um senso de democracia que leve a esse ponto. comentava com o senador Cristóvão que há uma bandeira da educação e ele é talvez o grande líder, possivelmente o grande líder no Senado, é o grande líder, mas a ciência e tecnologia, nós temos aqui uma frente parlamentar, o deputado Exalci aqui sabe bem do que eu estou falando e essa convergência de interesses é que pode, de fato, levar a uma mudança. Eu gostaria também de comentar muito brevemente sobre o, bem rápido, soma um pouco de teoria, então, com o background aí, com a formação em engenharia, mas também com 20 anos como economista profissional no IPEA e agora aqui no Senado, a gente sabe que ciência, tecnologia e inovação formam o que pode-se dizer a cereja do bolo. Há tempos atrás, algumas décadas, ou mesmo século atrás, se acreditava que um país vai para frente com acumulação de capital. Esse era o mote. Você consegue crescer quando se tem um acúmulo de capital. Antes até se achava que era a mão de obra. Depois, o capital humano. Então, nós temos crescendo essa noção de como se tem, ao final, geração de bem-estar para a sociedade. E inovação acaba sendo a cereja do bolo, acaba sendo o grande discernimento. E como foi falado nos seminários ontem, no seminário ontem e hoje, a inovação, ela é nascida no mercado. Ela é, me permitam em inglês, demand-driven. Ela é demandada. Os empresários sabem bem disso. Nós, estudiosos e os senhores parlamentares, também temos essa percepção e isso vai se construindo. Então, a gente tem que buscar soluções. E esse é uma das formas. Fiquei bastante admirado com a aparente, aparente não, de fato, a existência de uma muralha chinesa entre alguns grandes agentes do setor de CPI. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Ninguém vai entender Legenda Adriana Zanotto 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 Jornalistas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto